Olá, amigos! Boa noite! Sejam todos bem-vindos. Estava com saudade de vocês, sabia? É. Estamos chamando os mais seguidores. Que bom! Laurindos, Vanderlei, boa noite! Ana, Rosanja, Daniela, boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos. Que bom! Gostaram da doutora Bianca? Espero que sim. É um assunto que eu pedi para marcar ela, porque tem tantas mulheres que me procuram com essas doenças vaginais. Nada como a gente trazer um profissional para orientar as pessoas. Porque tem muita gente que sofre com incontinência urinária, com dificuldades para ter relação sexual, tudo isso. E até vir uma profissional para orientar, eu acho que é o melhor caminho, né? Boa noite, Ana! Obrigado! Rosângela, obrigado! Seja bem-vindo a você e outras pessoas. Brigadinho! Célia, Célia, Torres, Marta, Rosa. Obrigado, Ana! Boa noite! Boa noite, Terezinha! Josiane, boa noite! O que é bom para a queda de cabelo? Vamos lá! Então, vamos lá! Queda de cabelo. Queda de cabelo, o que as pessoas pedem é impressionante. E parece que tem aumentado mais ainda a queda de cabelo, mas sabe o que é o estresse, a ansiedade, tudo isso também é um fator muito que colabora para a gente ter queda de cabelo. Homens, o que tem de homens que me procura com queda de cabelo é uma coisa absurda. Então, eu vou passar um tratamento se é para homens e mulheres, tá? Para queda de cabelo. É muito importante também a gente ter um olhar melhor para a nossa alimentação. Porque a nossa alimentação, num todo, ela vai refletir muito no nosso cabelo, na nossa pele, na nossa saúde, num todo, né? Evitar alimentos industrializados, também usar muito produto químico no cabelo. Se eu comprar um shampoo, compra um shampoo sem sal, entendeu? Que ele é melhor. Um shampoo mais natural possível. Tudo isso é importante para o nosso cabelo, sim, né? Porque o que tem de pessoas, ou com o cabelo, com a queda muito acentuada, mulheres com o cabelo muito ralo, muito pouco cabelo e homens também. Então, eu vou passar um tratamento que serve para os dois, tá bom? Então, vamos lá. É importante, além de ter uma boa alimentação e dar alimentos industrializados, tudo isso, é usar para lavar os cabelos, um shampoo que é muito bom para você lavar os seus cabelos, porque ajuda na queda também, porque tudo na vida tem que ser um todo, né? Você, ah, estou com queda de cabelo, ah, é só um remedinho mágico, vou lá e passo nasce cabelo. Isso não existe, não existe. É um todo que vai fazer com que seus cabelos nascem, tá? E nasce mesmo, viu, gente? É impressionante. Ó, então vamos lá. Você vai comprar a beta-caroteno comprimido, mais biotina comprimido. Tomar um comprimido de cada uma vez por dia, tá? Beta-caroteno é a vitamina A. A biotina é um mineral importantíssimo para o cabelo. Dá para fortalecer o cabelo, para ajudar a nascer cabelo. É excelente a biotina, tá? Para passar, para lavar, você vai comprar o shampoo puro de jaborandi. Ah, tem jaborandi com isso. Tem jaborandi. Não, shampoo de jaborandi puro, tá? Lava a cabeça com shampoo de jaborandi, que é ótimo, porque já é própria queda de cabelo. Ah, meu cabelo é muito seco. O que que você pode fazer? Além de lavar com shampoo de jaborandi, você pode usar um condicionador de broto de bambu. que é maravilhoso, porque ele hidrata o cabelo, não deixa o cabelo ficar seco e vai ajudar também a fortalecer o cabelo. É uma somatória. Você vai comprar esses extratos e vai passar no couro cabeludo com algodão uma vez por dia. Extrato de amora, extrato de... Aqui é o jaborandi extrato, ó. Lá é o shampoo, aqui é o extrato para passar. De jaborandi, extrato de alicrim, extrato de babosa, A mistura que dá um refeito extraordinário, viu, gente? Extrato de babosa, extrato de joá. 100 ml de casa. Você vai misturar e passar no couro cabeludo uma vez por dia, tá? Gente, você já escreveu no meu canal aí? Não? No meu Instagram? Escreve aí no meu canal e no canal do YouTube também. Canal André Rezende, tá? Divulga com os amigos. Preciso de aumentar lá. Tá muito pouco. Tem duzentos e poucos mil só. Ó, então vamos lá. Pra queda de cabelo. É... Beta-caroteno comprimido vem separado. A beta-caroteno é biotina. Não tem junto, tá? Você vai comprar separado. Senão a dosagem fica baixa. Você compra beta-caroteno mais biotina comprimido. Tomar um comprimido de cada uma vez por dia. shampoo de jaborandi para lavar os cabelos. Ah, eu lavo cabelo todo dia? Pô, lavar todo dia. Lava três vezes por semana, duas, assim por diante. Não precisa mudar a sua rotina. Você vai usar conforme você lava. Porque tem gente que lava o cabelo todo dia. Eu lavo todo dia, tá? Tem gente que não, né? shampoo, então, de jaborandi pra não deixar seus cabelos secos. Você vai usar... Não usa qualquer creme. Ah, mas eu tenho um condicionador em casa. Não, não usa, não. É de tratamento mesmo. Você vai comprar o condicionador de broto de bambu. Que é pra tratar. Pra passar, você vai associar esses cinco extratos. Não serve tintura. Tem que ser extrato. Extrato de amora 100ml Extrato de jaborandi 100ml Extrato de alicrim 100ml Extrato de babosa 100ml Extrato de joá 100ml Mistura e passa com algodão embebido uma vez por dia no couro cabeludo. E deixa, não lava não, tá? Obrigado, Dona Emelite. Obrigado. Obrigado a todos, tá? Ó, vamos lá. Agora, muita gente me pediu pra menopausa. Vamos lá. A menopausa, as mulheres sofrem, né? E começa a ter secura vaginal, queda de cabelo, irritabilidade, aqueles caloros. E depois, se não cuida, vem a danada osteoporose, vem a artrite, a falta de cartilagem. Até muita gente me pediu, vou passar hoje, um tratamento pra ajudar na reposição da cartilagem, que sofre muitas dores. Até tem uma amiga hoje, que ela, assim, ela é uma assessora de imprensa, do Leonardo, esse pessoal todo aí, tá? dos grandões, de todos os cantores, todos os grandes artistas. E ela tava, me ligou hoje, pediu, queria falar comigo, justamente, a gente tava conversando sobre isso. Ela tá com muitas dores nas articulações por falta de cartilagem. A falta da cartilagem é muito importante, eu vou ensinar pra vocês um remédio caseiro, que ajuda na cartilagem, não ele só é o suficiente, tá? Mas você também usar como complemento, o que eu vou passar. Você sabia que a babosa, aquele gel da babosa, ele é ótimo pra ajudar na cartilagem? Não só pra isso, mas a babosa, ela tem 17 vitaminas, tem vários aminoácidos, e ela, além disso, ela é antibactericida, é ótimo pro intestino, é ótimo para o estômago, e também previne inúmeras doenças e aumenta o sistema imunológico. E ela ajuda também na cartilagem. Tomar um copo, uma colher de sopa de seiva de babosa, batido com um copo de suco, é excelente tomar duas vezes por dia pra ajudar na cartilagem. E tem outra receitinha também, que é ótimo pra dores e ajudar também na cartilagem. Você pega dois copos americano de seiva de babosa, mais um copo americano de mel, só quem for diabético ou pré-diabético não pode, pra do mel, né? Aí faz aquela primeira receita do suco. Mas esse aqui, quem não for diabético nem pré-diabético, pode tomar, que faz muito bem pra ajudar na parte das articulações, e ainda fortalece pulmão, aumenta o sistema imunológico, tá? Então, é assim, dois copos de seiva de babosa. A babosa, ela tem que ser colhida de manhã bem cedo ou à noite. Não ser colhida no horário do sol quente. Porque senão, a folha, os princípios ativos ficam muito no pé quando o sol está quente. Então, assim, colher na fresca. Puxa a folha, não tem que cortar ela. Puxa ela, ela vai sair um gel bem verdinho, uma gosma assim, bem verdinho mesmo. Você segura ela um pouco, deixa aquilo a sair, depois limpa, tá? Aí pode cortar, abre a babosa, pega dois copos de seiva de babosa, um copo americano de mel, cem gramas de açafrão da terra. Bate tudo no liquidificador, coloca num pote seco, limpo, bem esterilizado e toma uma colher de sopa duas vezes por dia. Ajuda na castilagem, ajuda a aumentar o sistema imunológico, tudo que a gente precisa agora é aumentar o sistema imunológico, né? Porque se você está dando esse coronavírus vir, a gente está com o sistema imunológico em alta, tá? A gente vence ele. Então, vamos aumentar o nosso sistema imunológico, tá? Isso é super importante. isso é uma dica. Agora, se você pegar também, o cálcio é muito importante, principalmente um cálcio natural que ele não vai para os rins e não vai para as coronárias, que é simples. Aqui que você joga no lixo, casca de ovo. Você pega a casca do ovo, põe para ferver duas vezes, com água, cobre de água, e põe um copo de vinagre, deixa ferver durante 20 minutos. Depois joga fora, põe água de novo, você já pode deixar a água fervendo de novo noutra vasilha, põe água fervente de novo, põe mais um copo de vinagre e deixa ferver por mais 20 minutos. Joga fora, deixa escorrer bem a água das cascas, dos ovos, depois que tiver frio, você vai quebrar elas assim com a mão, põe numa assadeira, põe no sol, quem mora no Nordeste, aquele sol maravilhoso, tem muito sol, deixa no sol dois dias. Você vai pegar, depois vê que ela está bem sequinha. Quem não tem, mora no Sul, está num frio danado, ou não tem lugar que está muito frio, pode colocar no forno, em cima, no fogo baixo, tá? E vai mexendo com uma colher de pau de vez em quando para não deixar queimar. ela fica ali no forno por volta, mais ou menos, de 50 minutos a uma hora. Depois você tira, deixa ela esfriar, vai bater tudo no liquidificador, passa numa peneirinha, não pode, tem que passar na peneira, tem que ter um pozinho fininho mesmo, não pode ter pedacinho de ovo, senão vai machucar a garganta. Tá? Passa na peneira, ah, sobrou, volta para o liquidificador, bate de novo, tritura, passa novamente, pega aquele pó, coloca num vidro limpo, seco, esterilizado, e usa uma colherinha de café. Nos alimentos, é neutro, não tem gosto de nada, na vitamina, no iogurte, ou na comida mesmo, duas vezes por dia, para ajudar na reposição do cálcio. Agora, além dessa alimentação, evita alimentos industrializados, evita muito café, não toma café depois das refeições, que ele, além do café, depois das refeições, ele diminui o cálcio dos alimentos, e diminui também o ferro, entendeu? Nunca toma café depois das refeições. Deixa seu cafezinho só para dar de manhã, né? Evita açúcar. Quanto menos açúcar, você usar melhor. Principalmente açúcar refinado, é o pior, e alimentos industrializados. E você vai comprar isso aqui, para repor a sua cartilagem. Tem um produto que chama, Alivina Mais. Tá? Ele não tem contraindicação, pessoa de qualquer idade, atosentratamento, não. Qualquer pessoa, pode tomar. Toma uma colher de sopa, de Alivina Mais, em água, três vezes por dia. Ele ajuda na cartilagem, nas dores articulares, tá? Você vai comprar também, um magnésio malato, o Alivina já tem um magnésio, mas é o cloreto de magnésio. É outro tipo de magnésio. Você vai comprar o magnésio malato, mais a vitamina D, de 2.000 unidades, e toma um comprimido de magnésio malato, mais um comprimido de vitamina D, de 2.000 unidades, depois do café da manhã. Você vai comprar o colágeno tipo 2, mais a vitamina K2. Tomar um comprimido de cada, depois do almoço, e depois do jantar. Mas tem que ser esse colágeno. O outro colágeno é para rejuvenescimento. Esse é para ajudar, fortalecer os ossos, e ajudar na reposição da cartilagem. André, precisa de tudo isso? Da babosa? Precisa. Repor a cartilagem não é fácil, gente. Não é. E a longo prazo. Tem pessoas que já começam a tomar, dois meses depois já sentem uma diferença enorme, começam a aliviar todas as dores, começam a sentir muito melhor, e fazer atividade física também, para ajudar a fortalecer a musculatura. Também isso é importante. Tá? Então vamos lá. Vou repetir. Alivina mais. Tomar uma colher de sopa em água três vezes por dia. Magnésio malato mais. Vitamina D de duas mil unidades. Tomar um comprimido de cada, depois do café da manhã. Compra colágeno tipo 2, mais magnésio, mais vitamina K2, tá? Vamos lá. Vou repetir. Ó, você vai comprar colágeno tipo 2, mais a vitamina K2, tomar um comprimido de cada, depois do almoço e depois do jantar. gente, tem um amigo que é o Silvio, ele comprou, ele falou assim, André, nossa, eu paguei tão caro, foi, ele comprou, foi magnésio, o colágeno, é, ele pagou mil e oitocentos reais, quatro vidros de cada, não custa isso. Você compra por, muito menos da, ó, nossa, um quarto do preço disso, tá? Então, não precisa comprar esse caríssimo, não. É igual cogumelo, eu passo muito cogumelo, porque o cogumelo, é, do sol, é, ele chama do sol, mas é, porque antigamente saia, fazia muita propaganda na televisão. Então, tem um cogumelo aí que custa muito caro. O cogumelo agaricus, tá? Ele é o mesmo, e ele custa um quarto do preço, tá bom? Então, então pode ser, tem que ser produto de qualidade, sim, tá? Mas também, nem precisa pagar esse absurdo, né? Vamos lá. Oi, Elisa, obrigado, você e obrigado às outras pessoas. Rê, nossa senhora, é verdade, nossa senhora, é isso mesmo, que nos cuida, né? Vamos lá, para a menopausa, um chazinho. Você vai comprar, simicifuga, é uma erva que ela ajuda na reposição hormonal, e ela melhora também esses caloros, tá? Então, um punhadinho de simicifuga, um punhado de amora, miura, um punhadinho, um punhadinho, um punhadinho de borragem, folhas, um punhadinho, alcaçuz, ele fortalece o pulmão e é ótimo também para menopausa, um punhadinho, tíria, um punhadinho, melissa, um punhadinho e anis estrelado, um punhadinho. Essa mistura que dá o resultado que você precisa. Ah, eu achei uma erva, não achei, não, tem que ter todas, e não é porque é erva que você pode comprar qualquer produto, tem que ter farmacêutico responsável, tem que saber a origem, quando tem farmacêutico responsável, ou tem químico responsável, esta erva passou por análise, ela passou por um sistema de esterilização, é melhor você pagar um pouco mais caro, mas comprar um produto bom, tá, você vai no mercadão, tem aquele pacotão lá, você nem vai usar aquele tanto, mas você não sabe de onde veio aquilo, e não tem farmacêutico, tem nada, só tem o nome lá, então não compra, tá, nada contra as pessoas, tá, mas vão trabalhar certo, desde que trabalha certo, todo mundo pode, mas respeitando o outro, né, então vamos lá, simi-se-fuga, um punhado, amora-miura, um punhado, borragem-folhas, um punhadinho, alcaçuz, um punhadinho, tilha, um punhadinho, melissa, um punhadinho, e anis estrelado, pode comprar estévia também, para adoçar, se você quiser colocar uma fruta no chá, não vai alterar, só para o sabor ficar mais agradável, pode colocar casca de abacaxi, pode colocar abacaxi, casca de maçã, pode colocar morango, a fruta que você quiser, já põe na água, põe a água para ferver, esta é a forma certa de fazer o chá, quando a água estiver fervendo, você vai colocar um punhado, quando é mais de uma erva, é um punhadinho de dedo de cada erva, quando é uma erva só, é um punhado de mão, assim, não aberta, assim, tá, esta é a dosagem certa, de você preparar um chá, não usa vasilha de alumínio, não guarda o chá, para o dia seguinte, vasilha de alumínio, oxida o chá, pode ser qualquer vasilha, menos alumínio, e o chá, não deve ultrapassar, de um litro por dia, você vai tomar uma xícara de chá, quatro a cinco vezes por dia, você pode comprar também, que é muito importante, você vai comprar, o extrato, de soja, mais, vitamina D, tomar um comprimido, de cada, depois, do almoço, e jantar, tá, extrato de soja, mais, vitamina D, de duas mil unidades, tomar um comprimido de cada, depois do almoço, e depois do jantar, esse chá, e essas cápsulas, pode tomar, todo o período da menopausa, se você quiser, só vai te fazer bem, evita, alimentos industrializados, a mulher que está na menopausa, quanto mais, ela usar, soja, e seus derivados de soja, leite, o grão de soja, o tofu, na salada, também ajuda muito, inhame, é uma batata, além de ser gostoso, pode fazer, do jeito que quiser, purê, refogado, do jeito que você quiser, pode fazer, até o leite de inhame, que é uma delícia, tá, e super nutritivo, eu acho que o leite de inhame, é muito melhor, que o leite vaca, você pega, quatro batatas de inhame, corta, descasca primeiro, né, ó, gente, no nordeste, o inhame, é o cará, não, o inhame, para a gente, é aquele peludinho, pequenininho, né, é aquele que eu estou falando, você pega, quatro batatas daquela, se for pequenininha, pode pôr cinco, mas quatro batatas, mais ou menos desse tamanho, que deve ser mais ou menos desse tamanho, que elas são, que eu compro muito aqui em casa, e aí você vai bater, descascada, cortada, quatro batatas, um litro de água, bate bem batida, vai espumar igual leite, não precisa coar, porque não sobra nada, depois você bater, põe na geladeira, pode ferver se quiser, por isso que bate com água filtrada, e pode bater, e usar isso no lugar do leite, tudo que você vai fazer, você faz com leite, você pode fazer com leite de inhame, pode bater ele também com uma fruta, que fica delicioso, e é muito nutritivo, tá bom? Isso foi nossa dica para menopausa, vamos lá para mioma, mulheres que estão com mioma, então vamos lá, para mioma, você vai comprar extrato de uxi amarelo 100 ml, extrato de unha de gato 100 ml, extrato de calêndula 100 ml, extrato de babosa 100 ml, estou escrevendo, viu gente, para repetir depois na sequência, é, babosa 100 ml, e por último, extrato de mastruço, 100 ml, vai tomar uma colher de chá em água, três vezes por dia, até melhorar totalmente do mioma, ah, eu estou com isso, mas estou com muito sangramento, a minha menstruação vem muito, eu tenho muito sangramento, então, você vai acrescentar aqui, o extrato de agodoeiro, se você não tem morragia, você tem os miomas, mas não tem morragia, não tem excesso de menstruação, não precisa, se você tem, você precisa de acrescentar, nesses extratos, o extrato também de agodoeiro raiz, tá, agodoeiro, 100 ml, então, eu vou repetir, ó, extrato de uxi amarelo, 100 ml, extrato de unha de gato, 100 ml, extrato de calêndula, 100 ml, extrato de babosa, 100 ml, extrato de mastruço, 100 ml, tomar uma colher de chá em água, três vezes por dia, se tiver sangramentos em excesso, né, porque isso é perigoso, pode dar anemia, até uma leucemia, não pode, tem que cuidar, tá, aí vai acrescentar aqui também, o extrato de agodoeiro, tá, pra quem tem anemia, que já até me pediram também, vou aproveitar, já vou linkar uma coisa na outra, o que que é bom pra combater anemia? você pegar a folha de oropronobis, que é uma folhinha, ela tem quatro vezes mais proteína do que a carne, tem uma quantidade de ferro enorme, de cálcio, de proteínas, e assim, é indiscutível, você pegar um bom punhado, de folhas, um punhado assim, bater com uma folha de couve, e o suco de um limão, e tomar uma vez por dia, é ótimo, pra ajudar a combater anemia, e você compra um remédio que chama ferro, vem escrito ferro, não é sulfato ferro, não, ferro, tá, vem escrito ferro, você vai tomar o ferro, mas, a vitamina C forte, é escrito desse jeito, vitamina C forte, que ela vem com outros nutrientes, você vai tomar um comprimido, de ferro, mais, vitamina C forte, não tem nada a ver com C-Win, com C-Bion, nada disso, tá, não que isso não seja bom, mas a indicação é outra, aqui pra anemia, vitamina C forte, mais, ferro comprimido, toma um comprimido de cada, depois do almoço, e depois do jantar, e depois do jantar, ao crowd perguntando, que a filha dela, dele tem a pele muito branca, o que ela pode tomar, tem 20 anos, 20 aninhos ainda, opa, uma criança, uma bebê, né, não, o que ela pode usar, é assim, que a pele muito branca, ela precisa ter muito mais cuidados, né, além de usar o protetor solar, que é muito importante, um creme para proteger a pele, que ela pode usar, é o creme de aloe vera, ela usa toda noite, porque, a pele muito branca, é, ela é um bebê, 20 anos é hoje, para a gente, é um bebê, né, é, é muito jovenzinho ainda, mas assim, mais, mais tarde, você pode prevenir, envelhecimento da pele, você pode prevenir, câncer de pele, né, e, e tomar um copo de suco, todo dia, pega, é, uma folha de couve, é, meia cenoura, suco de um limão, um copo de água, bate, coa, e toma todo dia de manhã, é ótimo para fortalecer o pigmento da pele, tá, isso é o suficiente, e protetor solar, né, ai, meus 20 anos, não é tão bom, gente, né, o Silvio Santos que fala, falta de juventude, né, quando a gente está com dói aqui, dói ali, e o pior que é a verdade, né, a juventude é muito legal, tá, mas é uma bobagem, porque hoje, velhice também, eu acho que está muito na cabeça das pessoas, eu tenho uma paciente de 92 anos, já até falei aqui para vocês, ela, anda no apartamento dela, dentro do apartamento, ela já fez as contas, 4 quilômetros, todo dia, ela toma um monte de suplementos comigo, usa cremes para rejuvenescimento, ela saia duas vezes por semana, para dançar, está sentindo uma falta na, ela fala que põe música e dança sozinha na casa dela, ela mora aqui no Itaim, ela fazia musculação todos os dias, então velhice também é muito cabeça, né, a velhice está, é, naquilo que não presta, não tem velho mais, né, sabe, não importa o tempo de vida que a gente tem, vamos viver da melhor forma possível, vamos cuidar, né, em qualquer idade, e vamos lá agora, para endometriose, endometriose, muitas mulheres me pedem, eu falo assim, depende muito de caso para caso, porque a mulher com endometriose, a primeira coisa que ela precisa ter, é um bom funcionamento intestinal, se não piora muito a endometriose, o intestino tem que funcionar todo dia, e você sabe, eu vou até dar uma dica, para quem que o intestino não funciona bem, não só para as mulheres que estão com endometriose, mas você pegar, todo dia de manhã, duas colheres de seiva de babosa, quatro ameixas pretas, sem caroço, meio mamão, bater com um copo de água, e tomar todo dia de manhã, é excelente para ajudar, num bom funcionamento intestinal, porque gente, é bem aquilo, você come mais que uma vez por dia, como é que tem pessoas que vão no banheiro, cada três dias, ó, teve um senhor que passou comigo, foi na sexta-feira, ele estava no desespero, que tinha duas semanas, que eu não ia ao banheiro, que eu não conseguia ir, ele estava passando muito mal, então assim, não pode, tá, evacuação, ela é tão importante, ela faz parte do nosso dia a dia, todo mundo tem que ter um intestino, de preferência, seria melhor se funcionasse duas vezes por dia, tá, menos mal, pelo menos uma vez por dia, tomar bastante água, evitar comer mais fibras, mas, agora também não adianta comer fibra, porque fibra é o seguinte, se você come fibra, e não toma líquido, tá, para ela não se tornar uma fibra solúvel, ela vai até fazer o contrário, vai prender o intestino, porque eu que criei a ração humana, há muitos anos atrás, que virou aquele sucesso, vou no programa da Ana Maria Braga, no Note a Note, e na época, até lembro, que ela perguntou, mas como é que a gente vai chamar isso, essa coisa tão estranha, como é que vai comer tudo isso cru, e virou aquele sucesso, que virou uma febre, até fora do país, se eu pudesse ter tido patenteado, eu tinha ficado rico, mas não dava para patentear, tem nomes que não patenteia, ela falou para mim, como é que chama isso, eu falei assim, ração humana, virou febre, o nome pegou, virou febre, durante anos as pessoas, teve laboratório que ficou milionário com isso, que vendia de caminhão isso, eu falava, as fibras são boas, mas se não tomar líquido, não adianta, é o contrário, vai até prender o intestino, tem que comer muita fibra, e tomar muita água, ter um bom funcionamento intestinal, eu estou chamando a atenção num toto, e evitar alimentos industrializados, e quanto mais alimentos processados, pior é para o nosso intestino, e para a nossa saúde, e estou falando isso para mulheres também, com endometriose, o intestino tem que funcionar muito bem, e para as mulheres que tem endometriose, o que ela pode fazer? tem que fazer atividade física, evitar tudo que for alimentos industrializados, usar muito alimentos que agem no nosso corpo como anti-inflamatórios, que é a curcuma, que é o açafrão, gengibre, alho, cebola, alho poró, as castanhas, abacate, tudo age como anti-inflamatórios naturais, isso é muito importante, isso é importante para todo mundo, não só para mulheres que estão com endometriose, é para homens também, é importantíssimo, e fazer atividade física, a endometriose, atividade física, ajuda muito, além de ter toda essa alimentação, entendeu, o que você pode tomar, você vai comprar isso aqui, óleo de prímula, mais, ômega, 3.250mg, que esse é o melhor ômega que existe, e é muito menos, olha, é um quarto do preço daquilo que vem na televisão, não precisa ser aquele, tá, esse aqui é muito melhor, supera, e tem uma dosagem, e qualidade e tudo, viu, não precisa ser aquele caríssimo não, então compra, óleo de prímula, mais, ômega 3, 1.250mg, toma um comprimido de cada, depois do almoço, e depois do jantar, tá, compra, curcuma, longa, toma, dois comprimidos, duas vezes por dia, e comprar esses extratos aqui, que é muito parecido com os extratos de mioma, muda muito pouco, tá, que é, extrato de babosa, 100ml, extrato de equinácea, purpúria, 100ml, extrato de copaíba, 100ml, extrato de mastruço, 100ml, extrato de unha de gato, 100ml, extrato de uxi amarelo, 100ml, para endometriose, tá, então vamos lá, óleo de prímula, mais, ômega 3, 1250mg, tomar um comprimido de cada, depois do almoço, e depois do jantar, curcuma longa, tomar, dois comprimidos, duas vezes por dia, comprar esses extratos aqui, extrato de babosa, 100ml, extrato de equinácea, purpúria, 100ml, extrato de copaíba, 100ml, extrato de mastruço, 100ml, extrato de unha de gato, 100ml, extrato de uxi amarelo, 100ml, tomar uma colher de chá, em água, três vezes por dia, tá, eu vou falar também, porque eu acho que é um mês, muito importante a gente falar de próstata, né, tem muitos homens aqui, e as mulheres, que elas são tão especiais, até nisso, elas cuidam do marido também, falam, olha, vamos ter um tratamento, vamos procurar, vamos fazer exame, vamos tomar um remédio, então, como é o mês, que a gente precisa de combater, e chamar atenção para os homens, para doenças de próstata, então, vou passar aqui um tratamento, ó, é um líquido, e cápsulas, tá, em cápsulas, você vai comprar, extrato seco, extrato seco é cápsula, extrato fluido é líquido, tá, extrato seco, de sal, palmito, 200 miligramas, extrato seco de jatobá, 200 miligramas, extrato seco de unha de gato, 100 miligramas, tomar dois comprimidos, duas vezes por dia, e vai comprar esses extratos líquido, para tomar também, extrato de cavalinha, 100 ml, extrato de chapéu, de couro, 100 ml, extrato de abacateiro, 100 ml, extrato, de mastruço, 100 ml, e por último, extrato de calêndula, 100 ml, para a próstata, então vamos lá, ó, dois remédios, um é cápsula, outro é líquido, o cápsula, extrato seco, de sal, palmito, com W, S, A, W, sal, palmito, 200 miligramas, extrato seco, de jatobá, 200 miligramas, extrato seco, de unha de gato, 100 miligramas, tomar dois comprimidos, duas vezes por dia, extrato, extrato fluído, que é líquido, extrato de cavalinha, 100 ml, extrato de chapéu de couro, 100 ml, extrato de abacateiro, 100 ml, extrato de mastruço, 100 ml, extrato de calêndula, 100 ml, tomar uma colherinha de chá, em água, três vezes por dia, tá, para próstata, para quem está com jato da urina, fraco, para quem já tem, é, sente, que, ou foi no médico, falou, ah, a próstata está crescida, pode fazer esse tratamento, é, pessoas que urina, e fica sempre um pouquinho, parece que não consegue urinar todo, também, para homens, isso aqui, né, próstata é homem, né, porque mulher também, às vezes acontece isso, que aí, é outra doença, é, aquele homem também, que dá vontade de urinar toda hora, vai lá, chega lá, urina pouco, também, pode ser para tudo isso, em um estado maravilhoso, as pessoas perguntam assim, onde eu vou achar tudo isso, André, é difícil, não, tudo que eu passo, tem, qualquer duro, se você tiver, se você quiser pedir, você compra onde você quiser, tá, é, mas se você quiser, você pode comprar, na Natureza Equilíbrio, eles têm todos os tipos de tratamentos naturais lá, eles podem mandar para você em qualquer lugar do Brasil, é só você mandar um zap para 011-9-9162-9753, 011-9-9162-9753, vou repetir, para mandar um zap, isso não dá para ligar, só para mandar um zap, ah, eu quero tratamento para isso, e põe lá, manda, não só isso, mas qualquer informação também, que você precisar, de qualquer tratamento natural, é 011-9-9162-9753, quer ligar? Pode ligar de segunda a sexta, no horário comercial, o telefone é 011-29-50-2304, 011-29-50-2304, quer mandar um e-mail? Pode mandar, para naturezaequilíbrio, arroba gmail.com, tudo junto, naturezaequilíbrio, arroba gmail.com, tem meu livro também, As Ervas e Seus Poderes, ó, este livro aqui, maravilhoso, que é um livro que tem tudo sobre tratamento de naturais, tá? Este aqui é o 29º, As Ervas e Seus Poderes, você pode comprar neste telefone que eu passei, ou pode entrar também no Empório André Rezende, Empório André Rezende, tem um monte de dica lá para vocês. Gente, eu queria indicar, você encontra nas livrarias, ó, eu recebi esse livro, ele é divino, maravilhoso, que quem, eu até teve aqui, que é a Patrícia Santos, é Raiva, quem não tem, né? Para você saber lidar com a raiva, porque raiva faz muito mal, esse livro aqui, que chama Raiva, tá? Ó, nas livrarias se encontra. Que é muita coisa pra Patrícia, tá? Gente, eu queria chamar a atenção, pra vocês, chegou agora! Seissa Costa, dessa é parente da minha mãe, tomara. É, que Deus ajuda nós todos, meu amigo, Guzmão, a gente precisa muito dele. minha amiga Andréia, me achará, é assim, micose, assim, se ela bateu a unha, e ela fica, às vezes a gente, é, é, precisa de ver se ela bateu a unha, se ela lembra disso, ela bateu a unha, e ficou a unha preta, tá? Porque a micose, ela, de unha, eu até passo o tratamento, mas ela, geralmente, ela dá em mais de uma unha, e ela começa a passar pras outras, tá? Assim, se for, ela tá cortando a unha dela, e aqui no canto da unha, ó, quando ela tá crescendo aqui, e continua preta, mesmo que tá saindo, do pé, ou até da mão mesmo, tá? Se ela continua preta, é micose, tá? Mas se ela estiver preta, e o que estiver nascendo aqui, estiver branco, não é micose, aí, é com o tempo, que vai saindo aquela unha, e vai cortando, ela volta a ter uma unha nova, mas pra micose de unha, eu vou passar, ó, passa, uma coisa que é legal, é passar, vinagre, tá? Você pega o vinagre, e passa, todo dia o vinagre, depois compra, esses olhinhos, e passa de manhã, e a noite, que é assim, óleo de, orégano, 30 ml, óleo de, andiroba, 30 ml, óleo de, citronela, 30 ml, óleo de, copaíba, 30 ml, e óleo de, aloe vera, 30 ml, mistura isso, e passa, na micose, de manhã, e a noite, e limpar também, o calçado, quem tem micose, não só pra, a mãe da André, ia da minha chará, mas qualquer pessoa, que tem micose, uma coisa que é legal, é, às vezes você sai pra trabalhar, então, alternando sapato, e todo dia, limpa o sapato, com um pano, um pouquinho de vinagre, e se tiver condições, de colocar no sol, o calçado, faz muito bem, porque a danada da micose, pra combater, não é fácil, tem pessoas, que passam comigo, que falam, eu tenho essa micose, mais de 20 anos, já usei de tudo, e as pessoas, já usou mesmo, usou um monte de produto, e é difícil, e tem isso, isso aqui, dá um resultado, muito bom, tem tido resultados, maravilhosos, então, é usar, o vinagre, qualquer vinagre, pra ser o mais baratinho, passa na unha, deixa secar, depois passa, esses olhinhos, não passa na unha, que tá com micose, nem base, e nem esmalte, ah, mas eu quero ir numa festa, chegou da festa, tira o esmalte, porque é o alimento, que as bactérias adoram, tá, elas aumentam muito, com base e esmalte, então vamos lá, pra combater, micose de unha, óleo de orégano, 30 ml, óleo de andiroba, 30 ml, óleo de citronela, 30 ml, óleo de copaíba, 30 ml, e óleo de aloe vera, 30 ml, mistura, mistura, e passa na unha, de manhã e à noite, gente, aí eu coloquei esse final de semana, que eu fiz aqui na minha casa, doce de manga diet, tá lá no meu, se vocês depois quiser entrar, entra lá no meu Instagram, tá lá a receitinha, gente, tá, sem açúcar, pega a manga, ela não pode estar muito madura não, ela precisa estar firme, não verde, tá firme, mas dá um doce, que vocês não sabem, a delícia que é, tá, tá lá tudo explicadinho, como é que faz, pega lá depois a receita, tá bom, deixa eu ver aqui, Oi Célia, boa noite, e aí, cisto no ovário, vamos lá, ó, pra cisto no ovário, você vai comprar, óleo de copaíba cápsula, tomar duas cápsulas, três vezes por dia, tá, é, e comprar esses extratos aqui, extrato, de babosa, 100 ml, extrato de unha de gato, 100 ml, extrato de uxi amarelo, 100 ml, extrato de calêndula, 100 ml, e por último, extrato, de garra, do diabo, o nome é terrível, 100 ml, tá, então vamos lá, pra cisto no ovário, óleo de copaíba, em cápsula, tomar duas cápsulas, três vezes por dia, e preparar esses extratos, líquido, não serve tintura, você compra, extrato de babosa, 100 ml, extrato de unha de gato, 100 ml, extrato de uxi amarelo, 100 ml, extrato de calêndula, 100 ml, extrato de garra do diabo, 100 ml, tomar uma colher de chá, em água, três vezes por dia, brigado, Célia, brigado, oi, Zildinha, dona Zilda, como é que vai, tava sumida aí, tava sentindo essa falta, já vendo, como é que eu já conheço um monte de gente aqui, é, conheço, gente, quem puder inscrever no meu canal, no YouTube canal, André Rezende, eu agradeço, quem puder divulgar também com os amigos, sim, gente, eu tô fazendo uma campanha, que eu já falei aqui no começo, é, pedindo as pessoas, é, que quem puder, é o adote, o adote, não quer dizer que você tem que adotar uma pessoa, não, você vai ajudar aquela pessoa, uma pessoa pobre, que você vai escolher, você vai ajudar, não é com dinheiro, com nada, com alimentos, e produtos de higiene, e o que que você pode ensinar pra essa pessoa, assim, você pode ensinar pra essa pessoa, falar, olha, com detergente, vinagre, e bicarbonato, você pode limpar toda a sua casa, e ter uma casa super limpa, banheiro, tudo, como você pode ensinar, não só pra essa pessoa, mas você também, pode ser inteligente, usar na sua casa, que os produtos de limpeza, a maioria é muito tóxico, principalmente, o cheiro, de água sanitária, de outros produtos, tá, e não precisa, gastar tanto dinheiro, e você ensinar isso, nas comunidades também, falar, olha, quando você fazer uma couve, não joga o talo fora, quando você fazer uma abóbora, você descascar, entendeu, a casca da abóbora, você lava bem, e pica bem, faz junto com arroz, você orientar essa pessoa, aproveitar, os maiores alimentos, mas a maioria, não tem nem o que aproveitar, ela não tem alimento, então assim, gente, ah, eu não posso dar uma cesta básica, mas eu posso dar um quilo de fobar, e um pouco de leite, isso já está ajudando muito, pode ter certeza, ajuda, não importa a quantidade, o que importa, é a nossa atitude, eu acho que a nossa atitude, quando a gente ajuda, um necessitado, eu acredito muito, que é uma forma, de a gente aproximar de Deus, quando a gente doa, nem que seja um pouquinho da gente, para aquele que está, passando necessidade, e tem mais gente, que vocês possam imaginar, não estou falando de pobreza não, estou falando de miséria, o pobre tem comida, o pobre tem emprego, tem sua casinha, tem seu trabalho, isso é para ser pobre, isso não tem importância, eu também sou pobre, agora o resto, tem muita gente miserável, às vezes eu vou, e tem algumas comunidades, eu chego, já vi isso milhões de vezes, até que eu já levo, um monte de bucha, e detergente, porque eles lavam a louça, com pedaço de pano, pedaço de calça velha, e areia, porque não tem dinheiro, para comprar um detergente, comprar uma bucha, você fala, nossa, mas é um absurdo, é tão barato, depende, um real, quando você não tem, você não tem, né, então assim, e se tem, ela vai dar prioridade, para comprar a comida primeiro, isso passa a ser, ter um luxo para a pessoa, olha, higiene passa a ser um luxo, olha que coisa absurda, que ponto que a gente chega, então assim, quem puder, adote, tá, ah, aquela cesta básica, eu recebo tanta coisa cesta básica, e não uso, já cansei de ouvir isso, e tem vários amigos meus, que fala isso, ah, eu recebo, eu ganho, eu e minha mulher trabalha fora, eu recebo uma cesta básica, e ela recebe outra, e tem um monte de produtos, que sobra, eu falo assim, junta eles, e doa, todo mês, para uma família, e tem um monte de gente fazendo isso, é o fubá, é um monte de coisa que ela não usa, entendeu, que às vezes se deixa lá, vai vencer e vai estragar, e é um absurdo deixar estragar, as coisas num país onde a desnutrição, a miséria, é enorme, eu queria pedir para vocês, quem puder, ajudar, tá, é cada um procurar, isso é muito fácil a gente achar, entendeu, e orientar também essa família, entendeu, você vê lá, que a pessoa tem lá, eu faço muito isso, você vê que a pessoa, às vezes tem um pintalzinho pequenininho, e fala assim, olha, aqui que podia fazer um canteirinho, eu vou trazer umas sementinhas aqui, de alface, semente, tudo isso, você vai cavucar aqui, o senhor vai cavucar isso aqui, fazer um canteiro, eu vou trazer as sementinhas, entendeu, isso aqui, isso vai ter um cheiro verde, vai ter isso, na hora que você quer, a pessoa, gente, com desnutrição, criança com desnutrição, ela não tem, é, vontade de pensar, ela tem dificuldade de aprendizado, a criança, e o adulto também, às vezes você fala, é preguiçoso, mas não é, a pessoa está com desnutrição, às vezes está até, acima do peso, porque come, só o macarrão, arroz, pão, como o mais barato, entendeu, então, isso causa desnutrição, a pessoa gorda, não quer dizer, que ela está nutrida, não tem nada a ver, obesidade, com nutrição, está cheio de pessoas assim, então, eu queria pedir, para vocês, se puder também, pedir para os amigos, olha gente, vamos fazer, é, uma doação, ou adote, cada um, adotar, adotar uma família, tá, com que jeito que pode, tá, não tem uma regra, tá, eu posso dar uma cesta básica, eu vou dar, se eu não posso, eu vou dar aquilo que eu posso dar, tá, e tem coisas que são baratas, mas são extremamente nutritivas, o fubá, é um alimento, extraordinário, que dá para fazer, tanta coisa do fubá, dá para fazer, um mingau doce, dá para fazer, um mingau salgado, se tem um ovinho, põe junto, já fica um prato, super nutritivo, né, não estou falando, que só isso basta, não, mas vai complementar, a alimentação das pessoas, e as pessoas também, elas estão precisando, sabe assim, de amor, de alguém chegar, sabe, dar um apoio, para aquela pessoa, falar, olha, faz isso, entendeu, eu vou te ajudar, sabe, vou te dar isso, tá, mas faz isso, 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 aproveita melhor os alimentos, e você na sua casa também, não joga alimento fora, tá, tudo que você puder aproveitar, aproveita, porque isso não é pobreza, isso é inteligência, tá bom? Gente, eu quero deixar um grande beijo no coração de todos vocês, muita gratidão, pelo carinho que vocês têm sempre comigo, tá, minhas redes sociais estão sempre crescendo, graças a vocês, vocês divulgam tanto minhas redes sociais, eu vejo sempre lá, e está sempre aqui comigo, eu quero contar com vocês, com mais essa, tarefa juntos, tá bom? Um beijo no coração de vocês, fique com Deus, que Deus abençoe vocês hoje, e sempre, fica com Deus, até mais! Tchau! Tchau! Tchau!